Olá, eu vou mostrar para todos vocês a partir de agora o povoado de Cochó do Maieiro aqui no município de Seabra. Esse povoado é um povoado histórico e aqui na Chapada Diamantina as cidades são cidades históricas. Você vai ficar conhecendo a partir de agora e você está vendo aí garoando. Vamos aí, eu vou lhe dando essa carona para você ficar conhecendo mais uma localidade no sertão, aqui na Chapada Diamantina. Aqui esse povoado está às margens da rodovia ABA 432. Então é você conhecendo mais uma localidade. Você está aí, olha aí. Essa rua ainda não é pavimentada, mas é muita tranquilidade numa localidade como esta. Você está vendo aí a tranquilidade e você vai ficar conhecendo aí as ruas desse povoado. Eu vou deixando o meu abraço, minha gratidão a todos vocês que estão aí do outro lado através de sua telinha nos assistindo. É passeando pelo município de Seabra, registrando imagens aí para você ficar conhecendo. Essas localidades aqui na Bahia, essas povoadas, essas cidades, tem pessoas espalhadas aí pelo Brasil. Tem como ali o estado de São Paulo, também Distrito Federal Goiás. Então se porventura você estiver nos assistindo aí, for dessas localidades aqui em Seabra, vá revendo aí a sua localidade. Matando a saudade. E é o que nós mostramos aqui, os povoados e as cidades na Bahia. Tanto ali na região de Irecê, como aqui na Chapada Diamantina. O céu é muito lindo aí. Você está vendo já aí a frente desse casarão com várias janelas. Tem um outro vídeo aí mostrando essa localidade. E agora esse casarão está aí, reformaram, pintaram. Muito legal, tem. Muito legal conservar. Então é o povoado de Coxó do Maíra. Dentro do município de Seabra. Mais uma vez frisando para todos vocês. Então você que gosta aí de estar viajando, viajando aí através da sua telinha, conhecendo as localidades, você está no lugar certo. Você está com o Marcos Gaspar Sertão Baiano, que viaja partes do nosso estado aqui para estar mostrando aí para todos vocês. Vou lembrando você, para não esquecer de deixar aquele positivo para nós. Você que não é inscrito, você se inscrevendo e estará nos ajudando. Não lhe custa nada seu joinha, não lhe custa nada sua inscrição. Tudo verdinho aí, gente, que você está vendo. Perito das chuvas. Aqui na Chapada Diamantina já sempre garoa. O ano todo. Sempre verde. E aqui nós estamos no período das chuvas. Acompanhando esse vídeo aí, gente, para vocês ficarem conhecendo mais essa localidade. Estou aqui no feriado. Você está vendo aí suas casas fechadas. Estou aqui de manhã bem cedinho. Feriado de Sexta-feira Santa. Feriado de Sexta-feira Santa. É isso, gente. É Cochó do Maieiro aqui na Chapada Diamantina, dentro do município de Seabra. O município de Seabra também tem uma extensão territorial muito grande, tem vários povoados. Na medida do possível nós estamos registrando imagens desses povoados Também da cidade e as ruas de Seabra Já estou retornando aqui para a rodovia, mas você vai viajar comigo um pouco por essa rodovia O rapaz aí andando em sua baixa nesta rodovia e nós vamos aí É a Chapada Diamantina Clima gostoso, passando aqui sobre essa ponte, ponte sobre o Yucóxó Tudo verde mesmo aí ó, as margens desta rodovia É a BA, rodovia estadual A2, A4 eu vou gente Ela inicia em Irecê e o término dela é aqui que eu vou terminar esse vídeo Prosseguindo aí, pare um pouco aí, mas vou prosseguindo aqui e você vai ver o final Dessa rodovia, ela dá início ali em Irecê Dá início ali em Irecê no tronco, ela faz um troncamento com a BA148 E agora já termina aqui fazendo troncamento também com a BR242 Cê está vendo já aí a frente a BR, rodovia federal Porque o trânsito de caminhões é intenso Então gente, até um próximo vídeo e tchau